Agora, nessa aula, a gente vai ensinar vocês a fazerem uma espada para esgrima. A gente utiliza folhas de jornais, ok? No mínimo, cinco folhas. Cinco folhas é o ideal, ok? Vamos lá, então? E coloca a mão sobre a outra, na pontinha, e daí vocês vão enrolando. Ok? Isso, ela vai ficar dessa forma, cilíndrica, ok? Daí, eu vou fazer a empunhadura. Coloco a fita adesiva. E tenho uma espada. Vamos lá? Agora, está na hora de brincar, pessoal. Agora, a gente delimitou um espaço aqui, ó. Esse é o espaço da esgrima. Cada um de nós temos uma espada e as bexigas. As bexigas servem para pontuação. Então, se o Mateus encostar a espada dele na bexiga, na minha bexiga, ele marca um ponto. Se eu encostar a minha espada na bexiga dele, ou no braço, ou no joelho, eu marco um ponto. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Obrigado.